E o americano Sean Strickland que salvou o primeiro evento do UFC no ano de 2023 ao matar essa bola no peito, essa bola queimando que era o Nasurdini Mavov aí depois da lesão do Kevin Gaston, venceu por decisão unânime dos juízes. A luta não foi realizada na categoria dos médios até 84kg não, porque não haveria tempo hábil para que o americano batesse o peso, portanto a luta foi feita na categoria de cima, na 9-3, entre os meio pesados, sendo assim não haverá mudança no ranking dos médios do Ultimate. Ao final do combate, depois de ter feito uma apresentação de gala, Sean Strickland pediu ao UFC bônus de performance da noite e pediu para que fosse pago bem aí pelo Ultimate. E ele tem todo o direito de reclamar aumento, de reclamar bônus, de reclamar o que ele quiser, porque ele comparece, ele luta, ele salva evento, ele faz coisas que outros não fazem. Como por exemplo, quando ninguém queria enfrentar o portão, que era desraqueado e perigosíssimo, ele matou essa no peito, foi lá e lutou contra o Brasileiro, que hoje é campeão peso médio do UFC. Diferente de outros lutadores que simplesmente não comparecem, simplesmente não lutam, quando luta não tem grandes performances e sai por aí gritando pelos quatro cantos, e merecem receber mais, que o UFC paga pouco, que o UFC tem que pagar mais dinheiro para ele. Um cara que vende performances ruins, quando milagrosamente luta, abandona a luta em cima da hora, não bate peso e fica exigindo salário. É tipo aquele cara que inventa atestado, nunca comparece para trabalhar e vai ter a cara de pau de ir na sala do chefe e pedir aumento. Tem lutador no UFC que faz isso, o Shane Strickland não, ele trabalha muito, é um dos caras que mais trabalham e portanto, é um dos caras que mais tem direito de exigir grande pagamento aí do Ultimate. Mas e aí, eu quero saber de você, qual a sua opinião? Você assistiu a luta, gostou da apresentação do Strickland que pegou essa bucha de canhão de última hora? E aí, ele merece reclamar o bônus de performance da noite do primeiro evento do UFC do ano? Não deixe para opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscrever se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostou do conteúdo, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto, valeu e até mais.